Galera apaixonada, bora se descer! É azul, que me acalma, me aquece, minha alma me faz melhor É azul, a cor dessa dança, do norte balança, vem aprender! É assim, um passinho, dois pra lá, dois pra cá, é muito fácil de dançar É assim, um passinho, dois pra lá, dois pra cá, vem brincar de boi com bar E todo mundo já dançou, foi, todo mundo já gostou, foi E todo mundo já dançou, foi, todo mundo aqui já gostou, foi No coro do tambor, replique balançou, o povo se agitou e se entregou pra ver Veio conhecer, o Deus foi bombar O comentário se espalhou, do povo que dançou, falando que gostou Apaixonou, nunca mais deixou, de dançar o boi com bar É azul, que me acalma, me aquece, minha alma me faz melhor É azul, a cor dessa dança, do norte balança, vem aprender! É assim, um passinho, dois pra lá, dois pra cá, é muito fácil de dançar É assim, um passinho, dois pra lá, dois pra cá, vem brincar de boi com bar É assim, um passinho, dois pra lá, dois pra cá, é muito fácil de dançar É assim, um passinho, dois pra lá, dois pra cá, vem brincar de boi com bar E todo mundo já dançou, foi Todo mundo aqui já curtiu, foi Vai, nós somos azul!